Obrigado. A parte segunda de O Livro dos Espíritos, capítulo 6, que se intitulam da Vida Espírita. E temos o item, hoje, ensaio teórico da sensação nos Espíritos. É a questão de número 257, em gente. O corpo é o instrumento da dor. Se não é causa primária, desta é, pelo menos, a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dá, a alma conserva, pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor, são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro, costumam sentir dor num membro que lhes falta. Certo que, aí, não está cego, ou sequer, o ponto de partida da dor. O que há apenas, é que o cérebro guardou desta a impressão lícito. Portanto, será de mim que se que coisa malca ocorra nos sofrimentos dos espíritos após a morte. Um estudo aprofundado do pé espírito, que é tão importante o papel desempenha em tangíveis, ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte. Na ideia que, tão frequentemente, manifesta de que ainda está vivo. Nas situações tão comoventes que nos revelam os dois suicídios, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos, muita luz, lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O pé espírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido de inversão. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daria o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do pé espírito, que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por termos de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. O espírito também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos nos vistos através de chames, sem experimentar de qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, que o espírito, o próprio espírito, nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vemos, ou melhor, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o pé do espírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que, durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crer não está morto, por isso que se sente vivo. Vê algum lado o corpo, sabe que ele pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto há qualquer ligação entre o corpo e o pé do espírito. Diz-se, não certa vez, um suicidado. Não, não estou morto. E acrescentava. No entanto, se os vermes me roírem, ora, indubitavelmente, os vermes não lhes roíam o pé do espírito e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do pé do espírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão, talvez, não seja um termo próprio, porque pode induzir à suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o pé do espírito, e que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência. Portanto, ele não fora em vida, ou ido pelos vermes. Havia o sentimento em que um fato da atualidade, isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do pé do espírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, pois já não haveria nem espírito nem pé do espírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o pé do espírito, realmente, mais do que simples agente de transmissão, pois que o espírito é que está a consciência. No espírito, é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que, se pudesse existir pé do espírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse pé do espírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais eles se purificam, tanto mais a etérea se torna a essência do pé do espírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progredir. Isto é, à medida que o próprio pé do espírito se torna menos grosseiro. Mas diz-se-á, dele que, pelo pé do espírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve-lhe sê-la igualmente às outras. Assim, é de fato, com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão me causa. entretanto, ele experimenta a sensação íntima de um encanto indefinível, das quais ideias alguma podemos formar. Porque, a esse respeito, somos quais séculos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, Mas, por que meio se produz? Até lá, como não vai a nossa ciência? Sabemos que, no espírito, há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas, de que modo, ele as tem? Ignorando os próprios espíritos, nada nos pode informar sobre isso, por ainda inadequada a nossa linguagem, a exprimidez que não possuímos, Precisamente, como é, por falta de termos próprios, e dos selvagens, para traduzir ideias, referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos, são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referem-nos aos espíritos muito elevados, cujo votório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispíritos mais densos, os quais percebem os nossos sonhos e odouras. Não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que, neles, as vibrações moleculares se fazem sentir, em todo o ser, e lhes chegam, assim ao sensório comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez também, dando uma impressão diferente do que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem, sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil, quanto mais desmaterializado está o espírito, pelo que você, à vista. Essa, para o espírito, depende da luz qual a temos. A faculdade de viver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante, nas mais purificadas. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesma, a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se não desanudivando, há uma proporção que o envolvo do semimaterial se eteriza ao oriento do meio ambiente. Esse envolvo varia de acordo com a natureza dos mundos, ao passar de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao ecuador, quando vem visitar-nos, os mais elevados se revestem de perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem com o comum dos espíritos. Todos, porém, assim, os inferiores como os superiores não ouvem, não sentem, serão, serão o que queiram, serão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem, livremente, tornar ativos ou nuas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir. Os conselhos dos espíritos ruins. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se, invisíveis uns aos outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que eles são inferiores, porém, não dos que eles são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. aclara-se à medida que eles se desprendem e podem alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos, pelos são opacos. Quando há sua extensão através do espaço indefinito, indefinito, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda esta teoria, nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livre do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos e és nos informais, de que ainda sofreremos, desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Ah, sim, pode desdar-se que continuemos a sofrer, e muito e por longo tempo, mas, também, que deixamos de sofrer até mesmo, desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles, e verá que, a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que eles teriam sido possíveis evitar quantos males, quantas enfermidades, não devem anos aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões, aquele que sempre vivesse com sobriedade, de que nada abundasse, que fosse sempre simples nos gostos e modestos dos desejos. E, há muitas tribulações de si, forraria, o mesmo se dá com o Espírito. Os sofrimentos, porque passam, são sempre a consequência da maneira porque viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará muitos sofrimentos que nada ficam a dever a aqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos dolaços que ainda prendem a matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quando mais desmaterializada se achar, menos dolorosa sensações experimentará. Ora, é estar nas suas mãos, libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem um livre arbítrio, ter por consequente a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutre-se do bom sentimento, pratique o bem, nomeia as coisas deste mundo importância que não merece, e então, embora revestido em volta corporal, já estará depurado já estará liberto do julgo da matéria, e quando deixar esse envolvido não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa via que virá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por ser aquele velho deles, e a paz da sua consciência o isenta de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na terra padeceram a todas as classes e sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudando-lhes em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanharam livros, passo a passo, na vida de aventura, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto não foram os que aqui se encontram entre os homens mais lugares, os que nos proporcionaram menos preciosos alimentos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o padecer que eles tiveram e cujas consequências experimentavam que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiam o bom caminho, deduzir-se, daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que portanto só de si mesmo se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste escolha das provas questão 258 quando na erraticidade antes de começar nova existência corporal tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena ele prova escolha os gêneros de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre arbítrio não é Deus então quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo nada ocorre sem a permissão de Deus por quando foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo e de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela dando ao espírito a liberdade de escolher Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem nada lhes torna o futuro aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal se vem a sucumbir restar a consolação de que nem tudo seria acabou e que a moda livre não me concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito demais como se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem se um perigo vos ameaça não fortes vós quem o criou e sim Deus vosso porém foi o desejo de a ele vos exportes por haveres visto nisso um medo de proclinir e Deus o permitiu do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós os previmos e buscamos todas não porém são escolhentes e previstes tudo tudo o que vos sucede até as mínimas coisas escolheste apenas o gênero das provações as particularidades correndo por conta da posição em que vos achares são muitas vezes consequências das vossas próprias ações escolhendo por exemplo nascer entre malfeitores sabia o espírito aquele arrastamento se expõe ignorava porém quais os atos que ele iria praticar esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio sabe o espírito que ele escolhendo tal caminho terá que sustentar lutas de determinada espécie sabe portanto de que natureza será as necessidades que se lhes depararão mas ignora se verificará este ou aquele êxito os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e das forças mesmas das coisas previstos só são os fatos principais os que influem no destino se tomares uma estrada cheia de sucos profundos sucos profundos sabe que terás de andar cautelosamente porque há muitas probabilidades de caíres ignoras portanto em que ponto cairás e bem pode suceder que não caias se fores bastante prudentes se ao percorreres uma rua uma telha te cair na cabeça não creiais que estava escrito segundo obviamente se diz como pode o espírito desejar nascer inteligente de uma vida forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu pois bem é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo preciso é que se achem em contato com gente dada a prática de roubar assim se não houvesse na terra gente de maus costões o espírito não encontraria a imeiga apropriada ao sofrimento de certas provas e seria isso de lastimar assim é o que ocorre nos mundos superiores onde o mal não penetra és porque nesses mundos são espíritos bons fazer que emprego o menos se dê na terra nas provações porque lhes cumpre passar para atingir a perfeição tem um espírito que sofrer tentações de todas as naturezas tem que se achar em todas as circunstâncias que possam hesitar desorgulho inveja a avareza a sensualidade é dissenta certo que não pois bem essa vez haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime que os exime de muitas provas aquele colêmio que se há deixa arrastar para o mau caminho correm todos os perigos que os insam pode um espírito por exemplo pedir a riqueza e ser lhe esta concedida então conforme o seu caráter poderá tornar-se salvado o pródigo egoísta o generoso ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade daí não se segue o entretanto que haja de forçosamente passar por todas essas tendências como o pôr espírito que em sua origem é simples ignorante e carecido de experiência é escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha Deus lhe supõe a inexperiência traçando o caminho que deve seguir como fazer isso com a criancinha deixa-o porém ou a por à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve Senhor de proceder à escolha e só então é que muitas vezes lhe acontece estraviar-se tomando-o ao caminho poderes atender os conceitos bons espíritos a isso é que se pode chamar a queda do homem quando o espírito goza do livre-arbítrio a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência lhe pode ser imposta com expiação pela vontade de Deus Deus sabe esperar não apressa a expiação todavia pode impor certa existência ao espírito quando isto pela sua inferioridade ou má vontade não se mostra hábito a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação o espírito faz a sua escolha logo depois da morte não muitos acreditam na eternidade das penas o que como já se vos disse é um castigo que é que diria o espírito na escolha das provas que que é sofrer ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que levam na expiação destas e a própria que mais depressa muitos portanto impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações objetivando suportadas com coragem outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas e dos abusos e má aplicação a que pode dar lugar pelas paixões inferiores que uns e outros desenvolvem muitos finalmente se devem decidem experimentar suas forças nas lutas que terão sustentar em contato com o vício havendo espírito que por provação escolhe o contato do vício outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viver no meio conforme aos seus custos ou para poder entregar-se materialmente a seus pedores materiais há sem dúvida mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido a prova vem por si mesmo e eles a sofrem mais moralmente demoradamente cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes padecerá ou parecerá eterno e Deus os deixa nessa persuasão até que se torne consciente da falta em que correram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido gastá-la mediante muitas provações não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas pode parecer-vos a voz ao espírito não logo que este se desliga da matéria cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar sob a influência das ideias carnais o homem na terra só vê das provas o lado penoso tal a razão que lhes parecer natural sejam escolhidas as que do seu ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais na vida espiritual porém compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhes é dado entre desde logo nenhuma impressão mais de causa as os passageiros sofrimentos das regras assim pois o espírito pode escolher prova muito rude e consequentemente uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor como doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida conhece os perigos aqueles arriscam mas também sabe que o espera glória se lograva um êxito a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos uma vez desprendidos da matéria apreciam as coisas de um modo diverso da nossa maneira de apreciá-los divisem a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo após cada existência veio o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta impureza para atingir aquela meta daí os se submeterem voluntariamente a todas as necessidades da vida corpórea solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto não após motivo de espanto no fato de um espírito não preferir a existência mais suave não lhes é possível no estado de imperfeição em que se encontra gozar de uma vida isenta de amarguras ele o percebe e precisamente para chegar a fluir é que trata de se melhorar não vemos aliás todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem treva nem descanso para reunir haveres que lhes assegurem o bem-estar sem não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impõe tendo em vista o melhor futuro humilidade que se oferece para uma perigosa missão o navegante que afronta menores afrutam não menores perigos por amor à ciência ou no seu próprio interesse que fazem também eles sem não sujeitar-se a provas voluntárias de que eles adivirão honra o proveito se não sucumbirem a que se não submete o respiro um pelo seu interesse ou pela sua glória se os concursos não são bem todos provas voluntárias a que os concernentes se sujeitam com o filho de avançarem na carreira que escolheram ninguém grava qualquer posição nas ciências nas artes na indústria se não passando pela série das posições inferiores que são outras tantas provas a vida humana é coisa cópia da vida espiritual nada se nos depara do ponto em ponto pequeno todas as peripécias da outra ora se na vida terrena muitas vezes escolhemos duas provas visando posição mais elevada porque não haveria o espírito que enxerga mais longe do que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração descolheu a existência árdua e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência se assemelham aos miobis que apenas veem aquilo em que tocam ou a meninos gulosos a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros o viajante que atravessa profundo vale ensombrado ou espécie nevoeiro não logra apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai nem os seus pontos externos chegando porém ao cume da montanha abrange como olhar quanto percorreu do caminho e quanto o resto dele a percorrer divisa a rio dele vê os obstáculos e ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingir o espírito encarnado é co-viajante no ar sapé da montanha desenleado dos diângulos terrenos sua visão tudo domina como a daqueles que subiu a crista da serraria para o viajou no termo da sua jornada está o repouso após a fatiga para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar a estudar observar a fim de fazer a sua escolha na vida corporal não se nos oferece um exemplo deste fato não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos dedico decidimos certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida se não nossos instinto se malobra recorremos a outra cada uma das quebrações representa uma fase um período da vida não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte ora que serão para o espírito as diversas existências corporais serão fases períodos dias da sua vida espírita que é como sabemos a vida moral visto que a outra é transitória e passageira ficamos por aqui na próxima semana teremos mais teremos teremos teremos